ó tem uma quest lá para fazer ó aproveitar que eu tô aqui tempão quando vem na cidade eu não sei que porra que ele não é algum item de quest esse aqui ó vai ah não é travel não mano é gateway tô usando a magia errada até amanhã eu acho que eu zero isso aqui hein Marília aí eu vou começar o dois o dois eu nunca joguei o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordou agora, safado? Você estava tirando aquele cochilinho da tarde, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. no máximo. Tá, agora a gente tem que ir pra onde? Ramelinho, se não me engano. É, Ramelinho. Travel Ramelinho. Ah, foi onde eu parei, Dush. Eles vão pra Ilha do Céu. Foi aí que eu parei. Nossa, tem de coisa pra fazer aqui. Oito pontos que eu vou precisar pra liberar o potencial mágico do Oliver. Tem que fazer muita coisa secundária. Se eu vou fazer em off. Ou então eu abro uma live mais tarde pra fazer. Porra, teu primo é brabo, hein? Tem meu respeito, mano. Eu tenho amor pra dar pra ele? Tenho. O que não falta é amor. Fazer amor com cachorro. O cachorrinho tava sem amor. Ó, chegou a levantar o rabinho. Beleza, completei um. Preciso de mais sete agora. É, Dush. É foda, mano. Um dia eu assisto, velho. Quando eu me aposentar, eu assisto. Se tiver acabado, né? Porque pelo jeito que andam as coisas, meu amigo, não acaba nunca. Já tá quase no episódio mil. Esse do Yakuza eu não tô ligado, não. Ah, a Unipuntman só tem duas temporadas, mano. Rapidinho acaba. Unipuntman é tranquilo. Já seu as três vezes, né? Muito bom. Pena que a segunda temporada cagaram na animação. Acompanhando ou assistindo o Bleach? Porque o Bleach já lançou tudo, né? Foi cancelado, o caralho é quatro. Falam que vai sair o novo aí, né? Vai ter a continuação. Não sei se já começou. Tô por fora de Bleach. Eu só sei até a terceira temporada na época que... Que lançava. Era o anime que... Ah, tá. Tá. Entendi. É, porque acompanhando eu, pelo menos, entendo como se estivesse saindo e você tá acompanhando. Porra, cara. Você quer mais coisa? O que você quer? Caralho, o cara tá... O coração partido mesmo, hein? Pior que eu não tenho isso aí pra te dar novo, mano. Pô, legal. Espero que a Pirreote não faça merda. Eu não tenho isso aí. Tchau, tchau. É, vamos ver, né, Dush? A Pirreote cagou muito em Naruto também, mano. A segunda fase do Exame Chunin é toda cagada, mano. Tem um monte de meme dessa parte. Pô, o Pirreote animou Yu Hakusho, cara. A animação Yu Hakusho é foda pra caralho. O Pirreote animou Yu Hakusho. O Pirreote animou Yu Hakusho. Vão restaurar o Clarion. Ah, eles fizeram o Black Clover? Não sabia não, mano. Tá, agora a gente consegue limpar o caminho, né, pro Castelo do Xadar. Vou finalmente botar no portal aqui pra gente sair, mano. Vou fazer umas missõezinhas aqui. Ah, Black Clover, eu assisti 10 episódios e desisti. Filha da puta de protagonista, não para de gritar, tomar no cu. Vai gritar no ouvido da mãe. Não fosse um secundário, mas é o protagonista, mano. Não dá, mano. O protagonista é o que mais fala, velho. O que mais fala, velho. Tem umas missõezinhas pra fazer aqui fora. É, se não tiver gritaria, já ajuda, dois. Achei. Não, isso não. Vou ter que achar a página do livro daquele veado. Quando eu cheguei aqui, eu apanhava todos esses bichos, mano. Ele falou que tá no trilho do trem, mano. Não, não é? Ele falou que tá no trilho do trem. Eu vou olhar esse aqui primeiro, mano. Achei. Tem que ter, né, o Dash. Aquele vestido desnecessário é essencial pra qualquer anime. Jojo, eu nunca vi, não sei nem do que se trata. Nunca nem vi. Talvez alguns memes a galera postando, mas eu nunca vi, não. Aí, já tô com um ponto. Bora. Eu tô com dois, faltam seis, mano. Como é que tá meus personagens? Tudo cheio. Vou salvar aqui. Tá, agora vamos fazer o seguinte aqui. Travel. Travel. Tem um bicho pra derrotar aqui. Ele tá no topo da montanha. Vamo lá. Cadê ele? Não, tá aqui não, mano. Eu achei que era aqui que ele tava. A animação é meio esquisito. Os desenhos dos personagens eu acho meio esquisito mesmo, Dash. Mas falam que é muito bom, cara. É, tem no Netflix, né? Summerland, ó. Rolling Hills. Eu não sei onde é isso, mano. Top of the Old Smoke, ó. Mas não tá aqui, mano. Não, eu vou salvar aqui e vou lá ver. Se não tiver, eu dou load em volta. Vamo lá ver, não tem nada a perder mesmo. Depois eu vou dar uma olhada, Dash. Achei interessante. Deve ser engraçado mesmo. Tem um na Netflix que é engraçado aqui. Uns caras lá da Yakuza. É, troca de sexo, vira mulher e viram aquelas... K-Pop lá. Muito engraçado, mano. Eu assisti alguns episódios. Eu assisti tudo, não. Eu assisti alguns episódios. É um revista que é vir pra cima mesmo. Tem um no óleo aqui no NEO. O que? E que nem dá XP mais. Tem baú aqui que eu não abri Ó, tinha um baú ali atrás, mano Lá no começo, depois eu vou pegar Ai, capetinho, não, capetinho Caralho, meu irmão Achei que tinha um jeito de passar sem os bichos te ver, velho O bicho aguenta um tapa É só acertar, né É, tem que usar repeldas, tipo isso Era pra ter, mano Aí, porque aí eu tenho que ficar enfrentando esses bichos que não dá nada, tá ligado Mano, esse bicho não dá nem dano direito Não aguenta nem um tapa Não dá nem XP essa chuva Bora, bora, meu filho Tem tempo não Eu quero pegar aquela magia lá De liberar todo o potencial do Oliver, mano Eu nunca peguei aqui Ah, ele vem pra cima, cara Filho da puta Que dano é esse, filho? Que dano é esse? Que dano é esse? Que dano é esse? Que dano é esse? Goku no Hero? Eu nem tô acompanhando essa nova temporada Vou esperar lançar tudo logo Aí eu assisto Ah, o mangá Eu devo estar Falta só Deve ter que ler uns 3 ou 4 pra terminar Que eu tô esperando sair mais, mano Boku no Hero é bom, cara Eu gosto Mas é pena que já tá no fim Olha, ele vai estar com calor Sai fora, bicho Sai fora, bicho Boku no Hero Boku no Hero eu acho que eu já vi umas 2 ou 3 vezes, mano Só que eu sempre paro na parte da fechinha Ah, a parte da fechinha é chata pra caralho, meu Gente, Leman é minha chonga Vai se lascar, gente, Leman Labrava Labrava é minha... Caralho, tô vendo a pep pra caralho Tô vendo a pep pra caralho Um minuto mais Ah, que se dane aérea, mano Não gosto dela Mas tava chato já, mano Aquela porra lá Beleza Beleza Vai Eita Quando Obrigada Berreza É Certeza Certifiqueza X Tenta O pior é o mírio pedófilo que é pegar ela, né? Ah, sai fora! Esse balão é muito chato, cara. Não dá pra fugir dele, porque ele corre mais do que eu, mano. Dá um suco nessa praga. Vai, 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 vai. Por isso que eu não gosto de fazer muito missão secundária, hein? Não tem live, mas foda-se. Cara, eu espero que ele esteja ali, velho. Porque é a única parte do mapa que eu não liberei ainda. Pô, a do Shigaraki é foda, mó triste, mano. O bicho se fode pra caralho. Aí o Alphoroni, né? Vai lá, meu irmão. Faz a festa. Ah, ele tá lá, ó. Tá lá no final do show. Salvar aqui, né, mano? Vamos salvar, né? Vai que eu morro pra essa porra. Aproveitar que tem um save aqui pra salvar. Pra eu morrer pra essa desgraça, eu vou ficar muito puto. Pode falar a verdade, Dash. Você chorou, mano. É, sempre assim, né, Dash. Você tem um passado triste? Vem aí pra cá. Naruto que usa muito disso. Você tem um passado triste? Vem cá, então. Cola com nós. Cola com nós. Nossa, tá com música de boss. Tá com música de boss. É, ele é bem piedoso, o Shigaraki. Que eu acho que... O discurso do Jutsu não vai funcionar com ele, não, mano. Nossa, o Shigaraki é muito forte, cara. Olha isso, cara. O Shigaraki não tem nem chance. Não pode usar o que você quiser, minha filha. Vai morrer no soco. Eu acho que o discurso do Jutsu... E pela quantidade de merda que ele fez, não tem nem como ele ficar do bem, mano. Porque... Ele já fez muita merda, cara. Só se ele ficar do bem no final do jogo e depois morrer. Aí tá. Aí dá até pra aceitar. Vou pegar aquele baú ali. Caralho, você viu o mangá lá, né? Que eu te falei que é outra merda que ele fez absurda também. Ele é foda, mano. O cara é filha da puta, velho. Tem como não, Dush. Tem que ficar do bem não, cara. Fez muita merda já. Ele pode se sacrificar, ficar do bem e morrer no final pra destruir o... Alphoron, mas... Ficar amiguinho do Deco não tem como, não. Tá, um foi. Agora os outros são... É, deixa. Que nem óbito. Matou meio mundo. Depois usou discurso no Jutsu. Ficou amiguinho. Aí tá bom, meu amigo voltou. Perdoa. Summerland, tá. Oeste. Oeste. Pode ser. Oeste eu acho que é pra direita aqui, mano. Não sei. Vamos ver, vamos olhar os dois lá. Pode ser na água também. Olha aqui. Aqui não é, aqui não é. Posso usar o tradutor, né? Pra não ficar zanzando pelo mapa. Olha aí. Alho mesmo. Wester. Vamos ver aqui no tradutor. Porra, ocidental. Porra, puta que pariu. Sei lá pra onde é o ocidente desse caralho, meu irmão. Será que é aqui, meu irmão? Será que é aqui, meu irmão? Olha aí, lá no cantinho. É aqui. Olha lá. Escondidinho. Vem das árvores, ó. Filha da mãe. O bicho é esse? Nossa, mano. Olha, tem um mapa aqui. Caralho, velho. Nossa, não sabia dessa porra não, velho. Caraca, uma tribo perdida, ó. Pau animidas. Ah, tá. Boku no Hero. Acho que vão parar, mano. Devem dar um tempinho. Pô, como é que eu pego aquele ali, velho? Peraí, deixa eu entrar aqui de novo. Caraca, eu não sabia disso aqui, velho. Sério? Só 12, mano. Porra. Uia! Sacanagem, mano. Aquele arco lá tinha que ser no mínimo 24 episódios, mano. Muito boa aquela parte ali. É, vai ser só o arco do cabaré, mano. Sacanagem. E o próximo arco já é da cidade lá dos... Dos caras que fazem espada, não é? Ali já é pro final, já, mano. Beleza, foi. A outra é qual? Tá. Fly you. Lá em cima. Já, já fiz live dele, já, já zerei o... O Júlio. Joguei no lançamento, mano. Falta pouco pra acabar, se você for pensar bem. Mais umas três temporadas, acaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é verdade. Tomara que eu não tenha mais filme, não, mano. Tomara que eu não tenha mais filme, mano. Porque, porra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você perdeu a página do seu livro? E aí, Fernando? Como é que tá, meu brother? Vamos ver onde ele perdeu. Esse parque West... Não sei. O parque é brilhante. E aí, foi bem na prova? Pô, legal, legal. E aí, mozão? Aí, sim. Você apagou e não botou? Foi na padaria daqui? Eu gostei da voz do Tanjiro... Tô com quatro pontos. Falta só quatro pra pegar isso aqui. Nem vou gastar, mano. Tem mais nenhuma pra fazer. Quem não cola, não sai da escola. Igual eu jogando Persona, né, Fernando? Eu quero fazer... Eu já tô no final do jogo. Eu tô fazendo essas missõezinhas... Eu quero ir pra batalha final com o poder do Oliver todo liberado, tá ligado? Cara, agora onde que ele cara perdeu esse diário, mano? Será que é aqui? Eu acho que é aqui, hein? Eu não lembro a voz dele, dois. Treze anos com voz de quarenta. É, mano, ele é novinho, né, velho? Virou Hashra em pouco tempo. A história dele é maneira, mano. Cobrou, mano? Ah, pelo menos não cobrou, né? Ah, tá bom, mano. Vai lá pegar. Quer covar? Você quer tomar também? Não, assim? Olha. Vou fazer uma missãozinha aqui. Tá bom, mano. Não, mas se você quer tanto, se você quiser eu até vou. Tá igual petista brigando por causa de mortadela. Tá, um petista. Lembra, Fernando, o sufoco que eu passava aqui? Meu que tesão. Tem que matar quatro bicho peixe desse aqui. Igor deve estar dormindo, Fernando. Só dorme. Não come e dorme danado. Ah, é, não é Rengoku, né? Rengoku que eles falam, né? Tudo que tem cu no final, eles mudam pra cor. Então, no Dr. Stone, o personagem principal é Senku. Eles falam Senku. Eles engolem a letra do... Então, Fernando, eu farmei em off. Porque farmando em off, tô level altão, mano. Pra você ter ideia, naquela última live eu tava level 30 e pouco. Agora eu tô level 40. 40, não. 60. Vem pra caralho. Eu tô muito forte, Fernando. Ó, level 65. Tô muito forte, mano. Olha, tem uma caverna aqui, hein? Essa caverna eu não sabia não, hein? Vamos ver o que que tem aqui. Credo, tem uma mulher aqui, mano. O que você tá fazendo aí, minha tia? Ixi, é um espírito. Tá morta já. Tá morta já. Tá morta já. Rápido, naquela parte ali, ô Fernando, tem um farm ali. Que, meu amigo, você upa muito rápido ali. O que que você quer, mano? Acho que ela pede pra gente cuidar do familiar dela, né? Ah, porra, eu li upar 10 leves, mano. A missão é fazer essa merda aqui, upar 10 leves. Aqui, mano. Vou botar ele no lugar. Vai botar esse aqui mesmo. Peraí. Tem missão, morro. Ô Fernando, só a missãozinha. Fazer aquele bicho ali, upar 10 leves, porra. Tem que matar daquele peixe. Tem que matar esse peixe ali, mano. Vamos ver onde tem. O que a gente quer não aparece. O que é daqui, mano? Eu queria achar também a página do livro, mano. Será que é aqui, mano? Pode ser que seja aqui, hein? O livro que eu quero. Acho que não tinha esse brilho aqui, não. Não, não é. A CIDADE NO BRASIL 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 Sem querer achei A CIDADE NO BRASIL Agora tem que achar o lugar que eu atiro nesse baú aqui Olha aqui ó, daqui Mó cagada Fernanda A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, peixe. Olha como é que mata tudo, Fernanda. Pouco forte, né? 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 Não sei lá, se eu preciso dessa merda. Pouco forte, né? a missão aqui na moral. A missão aqui na moral. Cara, eu acho que esse cara aqui, vamos ver o que ele quer. Deixa eu ver, eu acho que eu já tenho, mano, os bichos que ele quer, deixa eu ver aqui. Guarda, guarda, mata a porra também. Agora, eu acho que ele quer esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, ele falou também da criatura que está em cima de uma flor. É esse aqui que eu acabei de capturar. Proud Creature. Caralho, que criatura é essa, mano? Uma criatura orgulhosa. Guarda esse aqui. Será que é esse aqui, mano? O de neve que eu tenho são esses aqui, mano. Não sei, então. Não faço ideia. Deixa eu ver que criatura é essa, mano. Opa, aí sim, Fernando. E aí, Mael? Beleza. Ah, esse Queen está aqui, mano. Cadê? Ah, mas o Hulk também? Entra o Hulk. Seu Hulk, vai ver sua. O Hulk. Agora eu vou encerrar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Estão falando que é aquele bicho ali que eu tenho, mano. Estão falando que é um bicho ali que eu tenho. Ah, foda-se esse cara Foda-se, foda-se Pode ser isso aqui, né, mano? Vou fazer o teste Não, a flor também Mas ele tá falando uma criatura orgulhosa Que vive lá na caverna Eu não sei que criatura é essa, mano Não faço ideia, mano Vai ficar assim mesmo Tá, deixa eu ver o cara das páginas lá onde é, mano Eu não tô com o saco pra ficar procurando, não Cadê o vagabundo? Esse cara aqui é pra entregar o peixe Falta só um peixe Ah, achei, mano Caralho, eu achei o livro Caraca, eu nem vi que eu achei, mano Tô ficando louco mesmo, é a idade Peguei uma armadura Nossa, muito forte Só que tira muito do acurrasse, né? Eu achei a página do livro Nem tinha visto, Fernando Agora eu preciso matar um peixe Bora Cagada mesmo, Fernando Essa eu assumo Cagadíssima Cadê o peixinho, peixinho? Cadê você? Aqui, ó Acabou Mó cagada também Outra cagada, Fernando Oi Pode usar isso aí, que isso é muito fraco Já foi tempo que eu tomava a surra de vocês Já foi tempo Eu nem vi onde eu achei a página, Fernando Pra você ter ideia Eu só tô fazendo essas missões Que eu quero deixar o Oliver no máximo, cara Vai valer a pena Eita porra Salva aqui Vamos lá pra travel Para Perdida É aqui, Fernando É aqui que farma pra caralho, mano Aqui XP sobe e ninguém vê Tem que dar essa compressa pra um véio que tem aqui Ah tá, esse garotinho O véio tá com dor na coluna Tem que entregar isso aqui pra ele Pô, vale pra caramba, Fernando Libera todo o poder mágico dele, velho Tem que fazer isso Fazer o quê? Vou fazer todas essas missõezinhas pequenas assim, ó Entrega pra esse menino aqui, ó Peraí, pega isso aqui É, mais do que tu É, mais do que tu Pô, devo tá com cinco pontos Deve faltar uns três Deixa eu ver aqui São, essas missões são fáceis de fazer, Fernando E dá coisa, né, rápido Deixa eu ver quantos pontos eu tô Tinha uma caçada Tô com seis, mano Faltam só dois Caraca, mano Vamos lá Quero fazer Pegar esses dois antes de Enfrentar o xadar Vamos viajar aqui Pra cá Pra ver se tem alguma missão vinha ali Ó, tem uns corações pra roubar aqui Vou pegar Ó, ele veio de cuequinha Porra, você vai me dar justo que eu já tenho, mano Caralho Puta azar, velho Vai, meu filho, vai Ah, tem gente aqui pra falar Lá na frente Espero que ele queira alguma coisa que eu tenha, mano Vai pedir nada que eu não tenha Por favor Eu tenho ambition e love, tem Beleza Nossa, dá bastante Quatro Já tô quase completando Deixa Pô, tem que tá no máximo, né, Fernanda Pra ser uma luta bonita Chegar lá e explodir ele, mano Pro dia Aquele vagabundo Ela quer love, ó Beleza, eu tenho Mais uma completa Vai faltar só um ponto agora Só um pontinho, mano Ó, mais uma Beleza Vai até o três Preciso de mais Dois, quatro, seis, sete Eu já consigo Aí, filho Aí o bambu vai chiar, Fernanda Aí o pau vai cantar Pega a boa desse cara aqui Vai, vai, vai Take, take heart Tá, vamos pra outra cidade aqui Vamos aqui na montanha da caveira Eu acho que tem uma missão lá pra entregar Aí mete o pau nele Aí mete o pau nele, o O tweet Desativou Mete o pau nele Não pode falar Tá vendo? Só que eu já liberei a palavra Ele bloqueia a palavra Aí, completei Caraca Falta muito pouco, hein Só três Três pontinhos Três pontinhos O Oliver vai virar O Mago Supremo Vamos ver Espero que complete A missão desse cara aqui Vamos ver Ah, completou Quatro pontos Completou Completou Foi, Fernanda Bora Recebendo uma alquimia Vamos ver Esse aqui Até que foi rápido Até que foi rápido Achei que ia demorar mais Vamos lá Vamos pegar, mano Oito Caraca, mano O poder interno do Oliver acordou Despertou, né, mano O HP aumentou em 100 A mana em 100 Caraca, que show Show, show, show Foi Agora podemos, né Podemos ir pra missão Salvar Oliver, tá fodão Bora Vou entrar aqui Tchau 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 Tchau